Tá bem, então o que eu disse para eles é uma boa noite, boa noite. Antes de começarmos a falar sobre esta nossa nova série, eu quero apenas dar um relato para vocês de uma saudação que me foi encomendada. Há uns dez dias antes do feriado do carnaval, eu tive o privilégio de fazer uma viagem profissional e com isso eu pude visitar a Mariana, que é a missionária em treinamento em Lisboa e ela mandou uma saudação para toda a igreja. E depois pude também ir para Braga visitar o Leandro. E ali eu tive o grande privilégio de participar do culto que eles estão fazendo todos os domingos de manhã. E estão se reunindo ali pelo menos 15 pessoas. E quando nós olhamos para este nosso público hoje e falar em 15 pessoas, você vai dizer, bom, no meu grupo lá, na minha casa eu tenho mais do que isso. Mas se nós levarmos em conta o contexto universitário e o contexto do norte de Portugal, é uma grande bênção. E no dia que eu lá estive, havia mais de 30 pessoas e uma verdadeira torre de Babel. Havia portugueses, havia brasileiros, ainda que a língua seja a mesma, né? Mas havia também norte-americanos, holandeses e até uma moça da Moldávia. Então, com isso vocês sabem onde vocês estão investindo o seu dinheiro que vocês colocam aqui. É para o reino. É para o reino. E lembrando que, na semana passada, nós começamos uma nova série. A nova série, redescobrindo a igreja pela graça de Cristo. Eu vou ver se eu consigo voltar aqui. Não dá. Ah, deu. Então, redescobrindo a igreja pela graça de Cristo. E um subtítulo, aplicativos da graça de Cristo na vida da igreja. Talvez para eu devesse chamar um jovem para falar o que é um aplicativo. Qualquer jovem sabe. Talvez os mais velhos também sabem. Mas, aplicativo, na verdade, é um programa que ajuda o usuário a desempenhar uma tarefa específica. Uma calculadora no seu celular é um aplicativo. E tantos outros. Há algumas semanas, a Receita Federal divulgou uma notícia dizendo que estava liberando um aplicativo para você poder fazer a sua declaração de imposto de renda no seu iPad, no seu iPhone, no seu tablet. E o que nós estamos falando? Que, de fato, Deus, pela sua infinita graça, nos dá alguns aplicativos para usarmos nesta nossa comunidade. Nós aprendemos, na semana passada, algumas coisas. Uma delas é que Indiana Jones tem bigode. Outra, que não tem nada a ver com isso, o conceito de igreja. Que igreja não é este prédio, propriamente dito, este edifício. Mas, a igreja, nada mais é do que a reunião de pessoas salvas em Jesus Cristo. Por isso, somos a comunidade dos salvos. Fomos salvos, única e exclusivamente pela graça de Deus. E como somos salvos, nós nos reunimos e também nós somos enviados a anunciar esta salvação. Somos salvos, mas não somos perfeitos. Salvos e não perfeitos. E, como nós não somos perfeitos, nós carecemos do perdão. E este é o segundo aplicativo. A cruzinha que você tem aqui em cima, já desapareceu, mas apareceu de novo. Essa cruzinha é a salvação. E essa gotinha que está descendo aqui, desceu aqui embaixo e que vai nos acompanhar hoje, é a gota do sangue de Cristo derramado na cruz. E, por causa daquele sangue, nós fomos perdoados dos nossos pecados. E é justamente para falarmos da igreja como a comunidade dos perdoados que estamos aqui hoje. E nós vamos, quando nós falamos a respeito de perdão, nós vamos lembrar de duas dinâmicas. Uma dinâmica que é vertical e a outra que é horizontal. Na dinâmica vertical, nós temos o relacionamento Deus comigo. Foi por causa da sua infinita graça que Ele olhou para mim e, segundo Efésios, eu estava perdido nos meus delitos e pecados. E Deus olhou para mim e, por causa da sua infinita graça, Ele me perdoou por meio de Jesus Cristo. E é assim que Ele faz conosco. E, por causa disso, eu olho para o meu irmão e, mesmo que ele tenha me ofendido, eu perdoo. E, se eu ofendi, eu peço perdão. Essa dinâmica vertical, Deus comigo e eu com o meu irmão. Como é que funciona essa dinâmica na comunidade dos salvos e dos perdoados? É isso que nós vamos ver hoje. E nós sabemos que nem sempre as pessoas resolvem os seus problemas da maneira correta, segundo a orientação bíblica. Isso causa fofoca, causa mágoa, ressentimento e chega até a criar raiz de amargura, desentendimentos no próprio corpo de Cristo, porque nós somos pecadores, nós ofendemos e somos ofendidos. E, por isso, nós carecemos de perdão, carecemos de pedir perdão e de sermos perdoados. A Bíblia não oculta os problemas devastadores que trazem amargura. Dois exemplos, bem conhecidos, o que aconteceu com Caim e Abel, o que aconteceu com José e seus irmãos. Nós sabemos que há pessoas doentes e perturbadas emocionalmente, porque um dia elas foram injustiçadas, porque foram ofendidas, porque foram feridas, porque foram magoadas. Isso marca, há pessoas que estão prisioneiras desse ressentimento e dessa mágoa, porque elas não conseguem se libertar disso. Recentemente, eu vi o depoimento de uma senhora. Uma senhora que foi alvo de alguém que a destratou, que a humilhou, que a magoou. E ela não conseguia perdoar. E, por isso mesmo, ela estava escrava dessa sua mágoa, desse seu ressentimento. Chegou até a mudar de cidade, para não cruzar mais com aquela pessoa. Mas o que acontece quando estamos escravos do ressentimento e da mágoa? Não adiantou nada essa pessoa mudar de cidade, porque a outra pessoa com quem ela estava ressentida, continuou a acompanhá-la. Ela não estava presente, mas acompanha. É assim. É assim. Certa vez, ela resolveu tirar férias. E aí foi o auge do tormento. Saiu de férias, para espalhecer um pouco. Mas o que aconteceu? Essa pessoa acompanhou, foi junto nas férias. E vai junto. Ela ia para aquele jantar, porque ela estava em um hotel maravilhoso. Jantar delicioso. E lá estava a pessoa sentada à mesa. Ela ia para a piscina para se refrescar. E lá estava a pessoa. Ela ia à tarde caminhar na praia. E quem estava lá? O que aconteceu? Ela teve que voltar, terminar as férias antes, porque ela estava extremamente atormentada. Até que ela encontrou a solução para o seu problema. Muito simples. Mas às vezes muito difícil. A solução foi essa. Ela decidiu perdoar. Decidiu perdoar. Com isso ela foi liberta. E pôde viver em paz. E esse é o primeiro ponto extremamente importante que eu quero colocar para vocês. Perdão não é um sentimento. Ah, eu sinto que não devo perdoar. Ou eu sinto que eu devo perdoar. Não. Perdão é decisão. Eu decido que eu vou perdoar. Eu decido. E com isso, eu sou liberto. Eu posso viver em paz. O perdão cura essas feridas. O perdão constrói pontes em vez de cavar abismos. O perdão promove reconciliação onde o ressentimento quebrou esses relacionamentos. Mas um outro ponto que eu quero levantar para vocês. E que é extremamente importante. O silêncio não é a voz do perdão. O silêncio não é a voz do perdão. Quando você for pedir perdão, você precisa verbalizar. Quando você perdoa alguém, verbalize. O silêncio não é a voz do perdão. Mas vamos ver um outro ponto que é importante. Vamos começar lembrando que a igreja é a comunidade dos perdoados. A igreja é essa comunidade. E como acontece toda essa dinâmica. Mas antes disso, eu quero ver com vocês a história do perdão. Vamos começar pelo nosso dicionário. O que o dicionário diz a respeito do perdão? E aí vocês têm até a origem da palavra perdoar. Eu já disse de manhã e quero repetir, porque eu estou com uma grande satisfação. Então, atila, perdão não vem do grego. Perdão vem do latim. Então, vem do latim, perdonare. Daí perdoar. Agora, é fácil perceber a divisão dessa palavra. Há um prefixo, per, que indica intensidade. E esse donare é dar, doar. Então, o que que na verdade significa perdoar? É um ato intenso, extremo de doação. Eu abro mão do meu suposto direito de vingança. Eu abro mão do meu suposto direito de condenação. Eu abro mão do meu suposto direito de julgamento. E com isso, eu fico em paz. Então, é um ato intenso. E é por isso que eu quero lembrar que existem alguns textos bíblicos que mostram claramente isso. Já vimos a perspectiva do dicionário. E agora, a perspectiva bíblica. Eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia. Em Efésios, nós vamos ler de, no versículo primeiro, de 3 a 7. E depois, dois versículos de Colossenses 1, 13 e 14. Vamos ao texto. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente o amado. Eu quero chamar a sua especial atenção para o versículo 7. Nele, temos a redenção por meio do seu sangue, o sangue de Cristo derramado na cruz. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Você conhece aquele versículo que diz, que Deus amou ao mundo de tal maneira incalculável, que deu Jesus Cristo para morrer na cruz, para me perdoar. Foi um ato de perdonar, foi um ato intenso de doação, aquela que Deus fez, ali na cruz, por meio de Jesus Cristo. E esse é o primeiro ponto do perdão. Deus olhando para mim, e vendo que eu estava perdido nos meus delitos e pecados, sem merecer nada, ele me alcançou, por causa da sua graça. E quando eu entendo esse perdão, eu posso olhar para o meu irmão, que pecou contra mim, que me humilhou, que me ofendeu, e eu posso liberar perdão. Porque antes de tudo, o meu parâmetro, passa a ser a cruz de Cristo. O sofrimento que Jesus passou na cruz, foi incalculável. Ele não tinha pecado nenhum. Então, com isso, eu posso perdoar, e aí eu posso olhar para o meu irmão. Mas eu quero lembrar a vocês, algumas conclusões a que eu chego desse texto. O outro texto, Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Desses dois textos, eu posso chegar a algumas conclusões. Primeira delas, Deus é o autor do perdão. Se você quiser uma forma mais informal, quem é que inventou o perdão? Foi Deus. E Ele nos perdoou primeiro. A segunda conclusão, não há salvação sem perdão. Não há perdão da parte de Deus que não passe pela cruz de Cristo. Não há. E a terceira conclusão. O perdão é uma terapia divina. Por que é uma terapia divina? Porque traz cura. Traz paz. Restabelece harmonia. Por isso que é uma terapia divina. E a partir disso, a partir dessa dinâmica vertical, eu posso olhar para a dinâmica horizontal. E aí eu posso dizer claramente para vocês que a prática do perdão produz uma comunidade saudável. Uma comunidade que não vive com ressentimentos. Uma comunidade que sabe como se libertar da raiz de amargura. Porque existe a prática do perdão. E para mostrar a vocês como é que funciona isso na dinâmica horizontal, eu quero ler Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Porque Deus me perdoou, eu sou chamado a perdoar o meu irmão, uns aos outros. Mas começa no vertical. Quando eu entendo isso, eu consigo perdoar o meu irmão. Eu penso que seja muito difícil alguém se libertar de uma mágoa profunda sem conhecer essa dinâmica do perdão primeiro de Deus. Eu quero explorar um pouco mais essa questão da dinâmica horizontal. Nós somos os perdoados que perdoam. Nós somos a comunidade dos perdoados que perdoam. Eu quero explorar essas duas dimensões da prática do perdão. O ponto de vista de quem ofende, eu magoei. E o ponto de vista de quem é ofendido, eu fui magoado. Vamos olhar as duas faces dessa moeda que implica aí o perdão. A primeira delas, a dimensão do ofensor. Você pecou contra alguém. O que fazer? Mas, permitam-me, em primeiro lugar, dizer o que costuma acontecer. Qual é a minha natureza? O que a minha natureza me leva a fazer? Quero chamar a sua atenção para o fato de que eu tenho que lidar com a minha natureza, que é pecaminosa, que é egoísta. E tenho ainda que trabalhar com algumas questões culturais. Nós sabemos que na nossa cultura, a cultura brasileira, é difícil dizer não. É difícil ser transparentes e dizer não. Basta você fazer um convite a uma pessoa. Convide para alguma coisa que não seja muito atraente. Ah, eu quero convidar você a assistir a formatura, e você não tem nada com a formatura. E o que a pessoa vai dizer? Olha, eu gostaria muito. Não gostaria nada. Nada. Mas o que ele diz? Eu gostaria muito, mas tenho um compromisso. Essa é a senha. Tenho um compromisso. Essa é a desculpa para dizer não. Isso já está tão arraigado na cultura brasileira que nós entendemos que eu tenho um compromisso? Não. O brasileiro não é direto. E muitas vezes, eu me lembro certa vez, que eu conversei com uma pessoa conhecida e disse para ela o seguinte, era por ocasião da conferência missionária. Olha, nós vamos ter a conferência missionária, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ah, pode deixar que eu vou. Ele veio? Não. Mas por que ele disse que ele viria? Porque ele não teve a coragem de dizer, isso não me interessa, eu não vou. E aí diz que vai e não vai. Então, esse é um problema com o qual nós temos que lidar. Um segundo, é aquilo que também acontece no nosso meio, na nossa cultura. Eu sei de alguém que está com mágoa, está com raiva de mim, e eu chego até ele, chego para o Carlos, e vou dizer, Carlos, eu soube que você está com raiva de mim. Qual é a resposta que ele vai dizer? Eu. Ele está. Mas ele diz, eu, de forma alguma, ainda mais com você, Luiz, que é corintiano como eu. Como é que eu posso ficar com raiva de você? Ele está, mas ele faz assim. Nós somos impelidos a fazer assim. Não quero dizer que você faça assim, viu, Carlos. Mas, nós somos outra coisa que normalmente acontece. Eu sei que magoei alguém. E aí, a minha tendência natural é ignorar essa pessoa. Ah, deixa para lá. Eu não vou buscar essa pessoa. O que que eu penso? Ah, eu penso assim, ele que vem até mim, ele é que está magoado, ele é que tem que vir até mim. Ou eu penso o seguinte, o tempo sara todas as feridas, deixa para lá. É isso que costuma acontecer. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Eu quero ver com vocês, qual é, de fato, a orientação bíblica, que está em Mateus 5, 23 e 24. O texto de Mateus diz o seguinte, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, se você estiver se relacionando com Deus, tendo comunhão com Deus, o que que você deve fazer? E ali, você se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, está magoado, está ofendido, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Quando olho para esse texto, o que logo eu percebo? A orientação que Jesus dá nesse texto é a seguinte, tome a iniciativa, vá, não espere que o outro venha, mas vá buscar essa pessoa que você sabe que está magoado com você. De que maneira, de maneira humilde, reconheça o erro, mostra arrependimento, peça perdão. E eu sei que nessas horas, nós precisamos lidar com a nossa carnalidade. Em primeiro lugar, eu não posso ir pró-forma, só para dizer, eu fui, cumpri um ritual. Não, eu tenho que ir quebrantado, querendo, de fato, me arrepender. Eu tenho que lidar com a minha carnalidade, que eu vou dizer, eu vou, mas eu sei que ele é tudo aquilo que eu disse dele. Ele é assim mesmo, ele merece o que eu disse dele. Não sei por que está ofendido. Não, não é dessa forma. E você, às vezes, tem que ir preparado, porque você pode ouvir poucas e boas. E vai ter que aceitar. Vai ter que aceitar. Por isso, Jesus está dizendo, vá nessas condições. E outro aspecto importante, urgência e prioridade. Não demore. Não demore. Por que não demorar? Porque a mágoa, ela vai não crescendo, é uma bola de neve. Ela vai crescendo, ela vai se tornando ressentimento, vai criando raiz de amargura. Já pensou? A amargura cria raiz. E nós sabemos o quanto é difícil, trabalhoso, para arrancar as raízes da amargura. Não demore. Tem a prioridade. Essa é a prioridade. Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte. Você vai se relacionar com Deus. E às vezes você quer fugir da prioridade. E você diz, apresentar a oferta é mais importante. Relacionar-se com Deus é mais importante. E Jesus está dizendo, não, não, não. Deixa a sua oferta aí e vá procurar o seu irmão. Porque a reconciliação é mais importante. É isso que importa. E é claro que Jesus lembra também. Mas volte e complete o seu relacionamento com Deus. Não é para você, em vez de dar a sua oferta, falar com o seu irmão. Vá falar com o seu irmão, depois volte e complete esse ciclo da reconciliação. Mas lembre-se de que nós ofendemos e muitas vezes nos esquecemos. Mas nós sabemos que o ofendido não esquece. O ofendido não esquece. Nós podemos esquecer. Agora, um outro aspecto que não está claro no texto, mas está subentendido, é o seguinte, e se o outro não perdoar? Você corre esse risco. Você vai procurar a pessoa, olha, fulano, eu quero falar com você. Eu sei que você está magoado com você. Aquilo que eu disse foi fruto da minha índole má. Eu quero pedir perdão. Eu estou arrependido porque eu sei que eu magoei com você. E aí você pode ouvir as poucas e boas e ele não querer te perdoar. E aí? O problema deixa de ser seu. O problema passa a ser dele. Porque nós somos chamados a pedir perdão e a perdoar. Você se lembra quando Jesus estava sofrendo na cruz? Injustamente, o que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí você vai dizer, ah, mas Jesus era Deus, eu não sou, eu sou de carne e osso. Mas eu quero lembrar que nós temos um exemplo de carne e osso, que está lá no livro de Atos. Estevão. Estevão foi apedrejado injustamente. Enquanto ele estava recebendo aquelas pedradas, ele não estava xingando as pessoas que o apedrejavam. Ele levantou a sua voz aos céus e disse, pai, perdoa. Nós somos chamados a isso. Por isso, outro aspecto importante, não negue perdão. Não negue perdão se alguém vir buscar para você. Assim como pedido de perdão é uma decisão, você perdoar é uma decisão. Decida perdoar. Ah, eu estou sentindo que eu não devo perdoar. O seu sentimento é enganoso. Você decidiu? Mesmo que você tenha dificuldade, peça ao Senhor. Senhor, estou com dificuldade de perdoar, mas eu decido perdoar. E você vai ver que maravilha Deus vai fazer na sua vida. Mas vamos ver a outra questão. Lembre-se que a prática do perdão acaba produzindo essa comunidade saudável. A dimensão do ofendido. Aqui, você foi o alvo da ofensa. E o que costuma acontecer? Também costuma acontecer. Suponha a seguinte situação. Eu estou olhando para ele aqui e o exemplo vai ser o Rubens. Eu acho que isso é impossível de acontecer. O Rubens me ofender. E qual é a minha tendência natural? Não é olhar para o Rubens. A minha tendência natural é desviar a rota. É olhar para a minha irmã e contar para ela o que o Rubens me fez. Essa é a nossa tendência natural. Aquele indivíduo me ofendeu. Me magoou. E aí eu vou pegar o telefone e eu conversar com outro irmão. E vou dizer, sabe aquele nosso irmão? Ele me magoou. Ele me fez isto, assim, assim e assim. Olha, mas eu estou contando para você. É só para orar, hein? Olha, ele fez tudo isso e estou contando. Isso é motivo de oração. O que vai acontecer? Esse irmão que ouviu isso, vai encontrar mais dois ou três. Ou vai ligar para mais dois ou três. E vai dizer, olha, fulano de tal ofendeu aquele outro. E nós precisamos orar por ele. Motivo de oração. E vocês sabem aonde vai isso. Daqui a pouco, a igreja toda sabe, mas o ofensor não sabe. Isso não produz cura. Isso gera fofoca. Isso gera maledicência. Isso aumenta o ressentimento. Não é assim que nós devemos fazer. Mas, uma palavra de esperança a todos nós. Não é só para você, é para mim. A Bíblia traz a sua orientação. E a orientação bíblica está lá no livro de Mateus de novo. Vamos para o capítulo 18, os versículos 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá, chama a sua atenção de novo para o vá, e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também à igreja, trate-o como pagão ou publicano. Algumas conclusões que podemos tirar desse texto. A primeira delas, igualzinho à anterior, tome a iniciativa, vá, não espere, não espere, vá. Vá buscar essa pessoa que te ofendeu, que te magoou. Mas, o texto também nos dá a estratégia. Não é ir de qualquer jeito, mas há três estratégias importantes. A primeira delas, você deve ir pacificamente. De maneira pacífica, amigável, gentil, de boa índole. Sempre se lembrando da cruz de Jesus Cristo. Ninguém passou por maior sofrimento. Ainda que aquele momento seja doloroso, pesado para você, difícil. Lembre-se, não foi maior, não é maior do que o sofrimento que Jesus Cristo passou para te perdoar. Isso faz toda a diferença. Além de pacificamente, particularmente. Vocês viram o detalhe, é um simples detalhe. O que ele diz? A sós. Qual é a relação? O Rubens me ofendeu? Eu não tenho que desviar a rota. Eu tenho que ir nesta direção. Falar com ele. Rubens, eu estou aqui porque eu quero conversar com você. Aquilo que você me disse, não bateu bem no meu coração. Eu me senti ofendido. Claro, o que o Rubens vai dizer? Eu sei disso, não é Rubens? Ele vai me dizer, olha, fui involuntário, eu não quis isso. E aí, nós vamos se acertar. Não precisa dar andamento disso. Não precisa divulgar, não precisa tomar outras proporções. Porque se resolve aqui. É por isso que é particular a sós primeiro. Mas nós sabemos que pode não acontecer a reconciliação ali. E aí é uma terceira estratégia. Persistentemente. O que o texto diz? Não desista. Você foi falar com ele e ele continua de coração duro. Não desista. Leve dois ou três com você e converse com a pessoa. Exponha tudo de novo. Mas de novo. É. É o que Jesus está nos orientando. Não desista. Vá outra vez. Bom, e se ele continuar com o coração duro? Não desista. Há mais um passo. Conte à igreja. Por que esse processo é demorado? É trabalhoso? É custoso? É para que haja tempo de o irmão se arrepender. Haja tempo de quebrar a dureza de coração dele. É por isso que é demorado. Porque existe uma finalidade muito clara. Qual é a finalidade? A finalidade não é você ir até ele para ir a forra. Não é para você ir até ele para dizer poucas e boas. Não é para você ir a ele para se vingar. Não é para você ir a ele mostrar que você é superior. Não. O objetivo dessa conversa é a reconciliação. Além da reconciliação, nós temos também outro aspecto importante. É a restauração. Porque quando o corpo de Cristo está ferido, todo o corpo sofre. E o objetivo é restabelecer a paz no corpo de Cristo. Restauração. E olha o terceiro que é importante também. É o recomeço. Você se lembra quando Deus por meio de Jesus Cristo, deu o perdão de forma vertical? Para perdoar você de todos os seus pecados, restabelecer a paz com Deus. Nós até usamos a linguagem do nascer de novo. O que é o nascer de novo? É o recomeço. É assim com Deus. E Deus quer que seja assim com os irmãos? Recomeço. Olha, eu vou falar com ele. Eu perdoo, mas não quero mais nada com ele. Ele morreu para mim. Não é assim. É o recomeço. Talvez possa não ficar a mesma coisa. Talvez até que as feridas, a ferida fique completamente cicatrizada. Leva um pouco de tempo. Mas é recomeço. Mas é recomeço. Começa do zero. Começa de novo. Por que começar de novo? Você se lembra? Vertical. Horizontal. E quando há perdão no corpo de Cristo, Deus é glorificado. E esse é o nosso objetivo maior. A glorificação de Deus. Quando os irmãos que estão estremecidos se acertam. A glória no céu. E é por isso que nós somos chamados. A pedir perdão. E a perdoar. E eu quero finalizar. Dizendo a vocês. Que a minha oração nesta noite. É para que nós não saiamos aqui. Da mesma forma que nós entramos. Vejam o que eu estou dizendo. Eu quero que eu e vocês. Saímos daqui incomodados. Em paz. Mas incomodados. Por que incomodados? Porque certamente. Há alguma coisa no nosso coração que incomoda. Ou porque eu ofendi. Ou porque eu fui ofendido. E. O texto. De Mateus. Recomendação de Jesus. Nos diz o seguinte. Tome a iniciativa. Agora. Não deixe para depois. Se a pessoa está presente neste salão. Vai ser muito fácil. Ao terminar o culto. Busque essa pessoa. Seja. Sincero. Olha. Você me ofendeu. Eu estou ofendido. Porque aconteceu aquilo. 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 Olha. Eu acho que. Aquilo que eu disse. Não. Não soou bem no seu coração. Eu quero dizer a você. Que eu estou arrependido. Quero pedir perdão para você. Haverá glória no céu. Glória no céu. E de novo. E se a pessoa não perdoar. Você já sabe que não é problema seu. Não é problema seu. E talvez haja pessoas que tenham dificuldades de tomar a iniciativa. Porque não é fácil. Não é fácil. Você ir até a pessoa que te ofendeu. Ou você ir até a pessoa que está ofendida. Não é fácil. E é por isso que eu coloquei. Esse famoso. Posso ajudar. Eu quero que. Fique em presente. Fique em pé. Átila. Fique em pé. Fique em pé. Heraldo. Fique em pé. O Renato não está aqui nesta noite. São líderes. E eu já conversei com eles. Se você. Acha que sozinho não dá para ir. Nós. Estamos dispostos. A ir com você. Nós estamos dispostos. Porque. O que nós queremos. É glorificar o nome de Deus. É isso. Então. Não deixe. Passar de hoje. Então saiba. Que. A comunidade. Que. Pratica o perdão. Ela. Leva. Reconciliação. Restauração. E recomeço. E por isso eu quero que você. Abaixe a sua cabeça. Eu quero ler. Um texto. E lembrar a vocês. O perdão. É um aplicativo. Que Deus deixou para a sua igreja. É de graça. Faz bem. Para a saúde. Mental. Emocional. Emocional. E física. Há pessoas que estão doentes fisicamente porque não liberaram perdão ou não foram perdoadas. Ouça esse texto. Nós somos construtores de pontes. E não cavadores de abismos. Somos agentes da reconciliação. E não promotores de contendas. Somos pacificadores. E não geradores de intriga. A função da igreja de Cristo. É aproximar as pessoas. Reuni-las. Não somos uma comunidade de pessoas perfeitas. É verdade. Estamos sujeitos a falhas. E por isso machucamos as pessoas. O caminho do arrependimento do perdão. É a única forma de construir pontes. Em vez de cavar abismos. Um cristão demonstra sua maturidade espiritual. Quando reconhece seu erro. E tem disposição de pedir perdão e de perdoar. Não há comunidade saudável sem o exercício do perdão. Somos a comunidade dos perdoados e dos que perdoam. O perdão sara feridas. Restaura relacionamentos. Produz comunhão e glorifica a Deus. Ferir uns aos outros. E guardar mágoas. Produz doenças. Cria raiz de amargura. Somos chamados a proclamar que Deus perdoa todos os seres humanos. Em Cristo nós temos esse perdão que nos levará a eternidade. Pai. Eu quero neste momento. Pedir por aqueles que porventura estejam neste salão. Ou nos ouvem pela internet que ainda não experimentaram. Esse perdão que vem do alto. Deus. Que essas pessoas levantem a voz. Seja aí no íntimo do seu coração. Mas levantem a voz e digam. Deus. Eu quero experimentar esse perdão. Por meio da cruz de Jesus Cristo. Eu quero. Deus. Ouve essa oração. Certamente há. Neste salão. Pessoas. Que magoaram outras pessoas. E que não acertaram. Que ainda tem pontos a acertar. Deus. Encoraja essas pessoas a buscarem os ofendidos. Encoraja Senhor. E promove restauração. Promove reconciliação. Promove o recomeço na vida dessas pessoas. É possível que haja neste salão. Pessoas que estão ofendidas. Deus. Deus. Encoraja essas pessoas ofendidas. A tomarem a iniciativa. A irem buscar as pessoas que ofenderam. E a dizer. Em uma atitude de humildade. Mas sempre olhando para a cruz de Cristo. Você me ofendeu. Mas mesmo assim. Eu te perdoo. Oh Deus. Promove. Promove Deus. A restauração de relacionamentos quebrados. Deus. Tira a mágoa de pessoas que estão amarguradas. Deus. Oh Deus. E mesmo que. Venhamos a encontrar desculpas. Dizendo. Ah. Tal pessoa já. Mudou de cidade. Deus. Nós sabemos que há outros recursos. Que nós temos hoje. A telefone. A e-mail. A o Facebook. A MSN. Tantos outros Senhor. Que nós possamos ser encorajados. A pedir perdão. E a perdoar. Para que o nome de Cristo. Somente Ele. Seja exaltado. E glorificado. E é no nome. Que está sobre todo o nome. No nome de Cristo Jesus. Que nós oramos. E te agradecemos. Amém. Amém.